Fala para quem está do seu lado assim, Deus te ama, isso aí, parece óbvio, mas às vezes, algumas pessoas precisam escutar isso de quem? Delas mesmas, treina isso no espelho, falar com você, Deus me ama, Deus me ama, ou então fala com Deus te ama, você aí no espelho, você tem que ter uma conversa com você, então eu vou te mostrar hoje, de uma forma muito simples, dois camaradas que espiritualmente, foram sensacionais, mas de vida terrena, bem diferente, então eu aprendi que você pode escolher quem você quer, como diz o mundo moderno, modelar, quem você quer copiar, quem você quer seguir, certo? Então nós vamos pegar na Bíblia, dois indivíduos que no que diz respeito a relacionamento com Deus, os dois foram dez, mas no que diz respeito a vida terrena, no final, eu vou te dar a opção de escolher quem você gostaria de ser, porquê? Porque uma coisa é vida com Deus, espiritual, ir para a glória, a comunhão com o eterno, outra, vida na terra, lidar com gente, casar, ter filho, sogra, trabalho, trânsito, política, só troço bom, porquê? Porque você tem que lidar com suas escolhas, é isso que você tem que entender, porque se você não souber viver, gente, até Roberto Carlos já sabia disso, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco, morrendo na solidão, é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer, olha o Roberto Carlos falando de lei de semeadura, eu fico imaginando que Deus é tão bom, que usa até as músicas circulares, às vezes, para falar com as pessoas que não escutam, me permita usar texto, pode até parecer profundo, mas deixa eu falar para você, olha o Gilberto Gil, vou andar com a fé, porque a fé não costuma falhar, está o cara citando a Bíblia, e mesmo quem não tem fé, a fé costuma acompanhar pelo sim, pelo não, aí eu olho para o Almir Sater, ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei, demais, Deus nos ama, Deus te ama, e se tem alguém que quer ver você feliz, esse alguém é, mas você precisa decidir se você quer ser feliz, porque às vezes, suas escolhas, é que são ruins, pior às vezes, que o próprio satanás, eu conheço gente que o diabo não ousaria se aproximar, porque na cabeça do diabo, essas pessoas são má influência, não vou lá nada, isso vai atrasar a minha vida, é ou não é verdade? Cuidado que você pode estar rindo de você, então deixa eu te mostrar um texto aqui, rapidinho, para ser com anestesia, quando você vê, acabou, anota aí, anota aí, já anotou tudo o que eu falei? Os profetas que eu citei aqui, Roberto Carlos, Roberto Gil, não vai sair na nota não, escute só, primeiro livro dos reis, capítulo 17, verso 1, olha que coisa linda, então Elias o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos, nem orvalho nem chuva, haverá se não, segundo a minha, palavra de quem? Não, deixa eu ler de novo, então Elias o tisbita dos moradores de, disse a Acabe, Elias vai falar, pensa, eu sou Elias e tu é Acabe, aí eu vou falar para tu, vive o Senhor cuja presença, ou cuja face eu estou, que nem nesses anos, ou durante esses anos, não vai cair uma gota, não vai chover na terra, segundo a minha palavra, palavra de quem? Palavra de quem? Deus validou, sim ou não? Mas a palavra era de quem? Beleza, eu quero mostrar hoje para você, a vida do Elias e a vida do Liseu, e você decide qual dos dois você quer ser, no quesito espiritual, talvez seja difícil, porque os dois foram fogo puro, Elias foi um cara extraordinário, sim ou não? Sim ou não? Espiritualmente, quem queria ter a intimidade que Elias teve com Deus, levanta a mão, isso, quem gostaria de ter a intimidade que Liseu teve com Deus, também levanta a mão, pois é, agora eu vou pedir para você, para escutar o que esses caras viveram na terra, está bom? Porque ir para o céu é uma coisa, viver na terra é outra, tem gente que vai se lascar na terra, sim ou não? E depois vai para o céu, quem é esse que levanta a mão? É isso aí, tem um pessoal que levantou, então se lasque, isso aí, tem gente que vai se lascar na terra e vai para o inferno, quem é esse que levanta a mão? É, agora, 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 tem gente que vai se dar muito bem nessa terra e depois vai para o inferno, esse é você? E tem gente que vai se dar bem na terra e depois vai para o inferno, esse quem é? É, e eu sei que não levantou a mão em momento nenhum, que você seja abduzido e que suma na eternidade, é ou não é? É brincadeira, porque esse negócio de levantar a mão é chato, mas aqui tem gente que gosta, entende que faz parte, está certo? Tem gente que você nem pede, ela já levanta, o que é? Para morrer, toma aqui, escute só, essa é a historinha, Acabe foi um excelente rei, no que diz respeito a construção, gestão, expansão, Acabe foi um camarada extraordinário nessa área, porém Acabe cometeu um erro gravíssimo, ele casou com uma mulher muito doido, modernérrima, era a Géssica, uma mulher à frente de seu tempo, forte, sedutora, manipuladora, certo? Veio de uma nação que treinou mulheres fortes, Acabe casou com essa dona, uma dona, uma dona doida, chegou trazendo consigo sua cultura, sua fé, sua influência, a influência de seu pai, Edbaal, o rei dos Sidonios, aquilo projetou Acabe, Acabe cresceu, é verdade, mas Israel nunca viveu, uma época tão ruim no relacionamento com Deus, do que na gestão desse Zé Ruela, chamada Acabe, um borra-bota, frouxo, habilidoso para administrar, construção e outras coisas, mas pensa num cara, um dia quis comprar uma propriedade, o cara não quis vender, foi chorar, Jesus Abel chegou e falou, o que foi Acabe? o Nabote não quer me vender a vinha dele, Jesus Abel falou, tu é rei desse negócio aqui tudo, vai descansar filho, deixa que eu resolvo, o sapiano dessa, agora nem mesmo você está com a vinha, vai neném, vai descansa, que eu mato na barra, e a vinha sai até de graça, pensa numa mulher doida, a tal da Gessa.